O mar me convoca. Tua tecelagem era fabulosa, Elise. Suplico que perdoe minhas palavras cruéis. Teus deuses! Convonquete para as criaturas das profundezas! Os tentáculos da magia antiga buscam a retribuição. Herege para alguns, infiel para os meus. A bruxa Nami sou eu! A magia antiga jamais poderá ser extinta. É simples. Luta contra a correnteza ou te afoga. Chega agora a época dos afundados. Dos condenados! O Leviathan descansa em uma trincheira bem abaixo das ondas. A devoradora do sol e seus cavaleiros jamais poderiam alcançá-lo. Os cavaleiros do eclipse não puderam aniquilar o meu soberano. O precioso sol deles jamais alcançaria as profundezas. Quanta covardia! Maldição! Banho de sal! Bendita seja minha mira! Quanta gentileza minha! Sintra, teu potencial é irrestrito! Mas definhas aos pés de um deus inferior! Assim como quando tentaram me afogar nos julgamentos das bruxas... Eu emergi outra vez! Meu caranguejo eremita fará de teu crânio um lar muito agradável! Feras amaldiçoadas, de garras, cascos e pés, atravessam a terra com tanta facilidade! Podes contar comigo! Isso é o que faço, pelo que vivo! Clamores por carne e peixe eu apazigo! O caminho da bruxa eu sigo! Ganhaste meu respeito! Poder obtido! A cada sacrifício, sinto o abraço do Leviatã mais forte! Ouve, Mordekaiser! Teu controle miserável sobre mim enfraquece! A cada sacrifício ao meu verdadeiro patrono, o Leviatã! Que a correnteza te leve! Não existe eclipse em um abismo sem sol! Descansar é para os fracos! Tu falas da devoradora do sol com... Admiração? Tuas ambições assustam até mesmo a mim, Nila! Por obsequio, comerciante! Quero ver tuas bugigangas e... Cacarecos! Insondável! Somente em terra firme encontrarás um caminho! No mar, a correnteza escolhe o teu destino! Perigo! Adeus a todos! Magia é desejar algo e se permitir tomá-lo! Afirmas não ter mestre, Akali, mas... E tua congregação? Homens me temem, peixes me desejam! Desmorona no mar! Retira-te! Que a congregação viva eternamente! Tudo em meu caminho há de morrer! Até que nenhuma alma viva caminhe sobre a terra! As profundezas gloriosas! A noite perpétua! Que infortúnio! Uma bruxa só conhece seu verdadeiro poder quando aprende a dominá-lo! Outra chance de provar minha fidelidade! Não lhe faltarei com a verdade! Onde estão? Minhas irmãs! Nunca mais uma bruxa das profundezas insondáveis tocará a terra para agradar a uma suporta divindade seca e patética! Arrancada da escuridão mais uma vez! Certamente! Os deuses não estão felizes! Desça até a grandeza! Onde as garras sujas da ordem jamais alcançaram! Lá está o que nos invoca! Meu senhor, eu falhei contigo! Uma das irmãs! Uma das irmãs! Uma das irmãs! Uma da congregação! Passai por vossos sofrimentos e lutai! Por obsequio lembra-te disto! Lá está o que nos invoca-nos! Lá está o que nos invoca! Lá está o que nos invoca-nos! 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 Esqueceste-te como respirar teu precioso ar! Pobres corações infelizes! Que teus iguais nunca te encontrem, cavaleiro! Começa minha peregrinação! Saindo das sombras e trilhando um caminho de sacrilégio! Abraça tua malevolência. Na perversidade, nós prosperamos. O miasma fétido da maré baixa. Devo retornar às profundezas. Sofre e afunda! Tu te tornarás parte de algo maior após a tua morte. Bolha, bolha! A cada homem abatido, meu patrono se fortalece. Assim como eu! Teu sacrifício terá muito valor. Te afoga! Tu nos serviste bem, irmã. Mais uma nova rainha das bruxas deve surgir, Morgana. Uma suprema! Vós fedes agora, irmãs. Eles nos temem e desejam ver nossa bela perversidade destruída. Tolos! Quanto tempo mais até que convoquem a ti? A morte é reservada àqueles fracos demais para vencer a natureza. Uma bruxa não há de temê-la. Um belo estoque. Quem não adora uma poção com um bom preço? Que o Leviatã acenda com o vosso sacrifício! Uma oferenda insignificante. Ainda assim, uma oferenda. Eu ouço a ti. Os mares afogarão as lamentáveis aldeias. Oh, Ouroboros! Eu retornei novamente. Mesmo na morte, teu sorriso brilha em meu coração sombrio, Nila. Eu tive visões do bosque e de todos os que o chamam de lar, que jazem fantasmagóricos imóveis sob as águas. Que poder glorioso! Meu poder sombrio aumenta! Entre a lealdade à tua congregação e ao teu Deus, é como se meu coração fosse golpeado contra as rochas da enseada. Que as marés estejam à minha mercê! Ao abismo! Uma nova era de bruxas se aproxima. Banhada na escuridão, sinto as forças em alvoroço. Quase ao meu alcance. Por Leviatã! Não há chance! Tua liberdade valeu tua vida, Akali. Não merecias esse destino, Sintra. Se ao menos teu patrono protegesse a ti... Cai, santuário de um falso deus! Oh, Deus! Todos querem ser inimigos meus. Não pretendo desmembrar a minha congregação. Não busques absolução. E sim, retribuição. Agora dorme, minha doce irmã. Oh, Leviatã! Deus antigo do abismo! Aceita este sacrifício! Senhora Morgana! Rainha das bruxas! Mãe da nossa congregação! Rogo por uma audiência contigo! Marinheiros cheios de mágoa! Nami os arrastará para a água. Escolheram-te para algo maior. Deverias enxergar como honra. É uma honra para ti. Ah, o quebrar dos navios. O cheiro do desespero. Outro santuário destruído. Tu poderias dar uma mão? Do oblívio eu te acendi. E para o oblívio retornarás. Deus antigo Mordekaiser. Estás em dívida comigo. Não te esqueças. Leviatã. Oh, senhor monstruoso. Eu te suplico. E empresta-me o teu poder. Muito bem, terrestre. Não vos esqueçais dos três arigós quando eu precisar de vós. É um prazer conhecer a ti. Oh, antigo mestre do sobrenatural. As águas ficarão vermelhas em teu nome. Pelas águas do convés, nunca imaginei o desejo de ter pés. Libertamos nosso verdadeiro eu. Splash! Não se pode prever uma onda do destino. Apenas aceitá-la.